Continuamos chegando aí ao fim da nossa leitura da História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Este é o episódio 9, que trata do capítulo 5, o último capítulo, Direito de Morte e Poder sobre a Vida. Então, terminando, finalizando a leitura de História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Se você está conhecendo a nossa leitura sobre História da Sexualidade, volume 1, somente a partir deste vídeo, eu te aconselho a resgatar os vídeos anteriores, são 8 vídeos anteriores, mais este 9, tratando parte a parte, passo a passo. Fizemos uma leitura, durante este ano de 2020 inteiro, sobre a História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. No vídeo de hoje, o capítulo 5, Direito de Morte e Poder sobre a Vida. Foucault começa o capítulo da seguinte forma. Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano foi o direito de vida e morte. Então, o poder soberano, que muitas vezes se exercia através de um monarca ou de um governante muito déspota, ele tinha o direito de dispor da vida e da morte e isso vai se alterar ao longo do tempo. Então, ele continua essa reflexão da seguinte forma. Encarado nestes termos, o direito de vida e morte já não é um privilégio absoluto. É condicionado à defesa do soberano e à sua sobrevivência enquanto tal. Seria o caso de concebê-lo com hobbies como a transposição para o príncipe do direito que todos possuiriam, no estado de natureza, defender sua própria vida à custa da morte dos outros? Ou deve-se ver nele um direito específico que aparece com a formação deste ser jurídico novo, que é o soberano? Então, ele fala que é um poder assimétrico, um direito assimétrico. E aí a gente pode relacionar muito esse direito de ou causar a vida ou causar a morte com o que a Shili Mimbembe vai falar no seu livro, na sua conceituação sobre necropolítica, que é esse momento que nós estamos vivendo, que o poder interfere muito na morte dos cidadãos. É uma política voltada aí não para a vida, mas para a morte. Então, Foucault está fazendo uma relação dessa questão de vida e morte com a sexualidade. Nesse tipo de sociedade em que se havia um poder soberano, ele coloca o papel do poder da seguinte forma. O poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida. Culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la. Então, nessa primeira parte do capítulo, ele está falando de vida e morte, de como que os poderes controlam a vida e a morte. Aí ele vai citar a questão da guerra e trazer que na guerra tiveram-se muitas invenções. Ou seja, uma coisa que gerou a morte também gerou meios de sobrevivência, meios de vida. Vai falar da questão do genocídio com Hitler e tudo mais. A pena de morte e o direito de gládio. E ele traz aí, então, um conceito novo, que é o conceito que depois vai ficar um conceito muito Foucaultiano, que é o biopoder e a biopolítica. O biopoder é o poder que interfere na vida. A partir do momento em que o poder assumiu a função de gerar a vida, já não é o surgimento de sentimentos humanitários, mas a razão de ser do poder e a lógica de ser o exercício que tornaram cada vez mais difícil a aplicação da pena de morte. Então, ele aqui é falando também a respeito da pena de morte. E aí, como que ele considera esse biopoder? A velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é agora cuidadosamente recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. Desenvolvimento rápido no decorrer da época clássica, das disciplinas diversas, escolas, colégios, casernas, ateliês, aparecimento também no terreno das políticas, das práticas políticas e observações econômicas, dos problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e migração. Explosão de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição dos corpos e das populações. Abre-se, assim, a era de um biopoder. Então, ou seja, um poder que controla a vida. E aí, ele vai colocar vários dispositivos deste biopoder, sendo o dispositivo de sexualidade um deles. Ele retoma o conceito que ele tratou no capítulo 4, que nós dividimos em diversas partes, sobre o dispositivo de sexualidade. Esse conceito de dispositivo, que é um conjunto de práticas discursivas ou não discursivas, que atuam nos processos de subjetivação, ou seja, nos processos de constituição de sujeitos. E para contrapor este poder, ele vai continuar citando a questão da resistência. Foucault trabalha a questão dos poderes e dos micropoderes, o poder pulverizado nas relações sociais, mas ele coloca também a questão da resistência. Como lá no comecinho do livro, ele disse, onde há poder, há resistência. E aí, sobre a resistência, ele coloca assim, E contra esse poder, ainda no século XIX, as forças que resistem se apoiaram exatamente naquilo sobre o que ele investe, isto é, na vida e no homem enquanto ser vivo. Então, lembrando que ele coloca que esse surgimento do biopoder, ele começa mais ou menos no século XVIII, e é no século XIX que ele vai se consolidar, depois Foucault também vai fazer uma análise do século XX, e a gente poderia pensar o que teria sido a análise dele deste século que estamos agora, o século XXI. Então, ele coloca o sexo como uma força de disputa política, o sexo não é só a vontade, só o prazer do indivíduo, mas perpassado por forças externas que interferem na constituição da sexualidade dos sujeitos. Então, ele define também o sexo assim, O sexo é acesso ao mesmo tempo à vida do corpo e à vida da espécie. Servimo-nos dele como matriz das disciplinas e como princípio das regulações. Então, ele vai dizer que é uma disciplina do corpo, o controle das populações, né, que tudo isso é através do biopoder, e através do dispositivo de sexualidade que se dá, né, nas práticas discursivas e não discursivas, já que é um dispositivo, mas que são manifestas para nós em discursividades, né, em discursos. Sobre esse controle exercido, né, a respeito da disciplina dos corpos, na questão da sexualidade, ele diz assim, De modo geral, na junção entre o corpo e a população, o sexo tornou-se o alvo central de um poder que se organiza em torno da gestão da vida, mais do que da ameaça da morte. Então, essa gestão da vida, ela tem o seu centro no sexo, na sexualidade, porque é o elemento que gera a vida. Então, onde nós vamos controlar? Nisso, e por isso tantas interdições, tantos contraditos, né, não ditos, silenciamentos e apagamentos. Quanto a nós, estamos em uma sociedade do sexo, ou melhor, de sexualidade. Os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que faz proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua aptidão para ser utilizada. Saúde, progenitura, raça, futuro da espécie, vitalidade do corpo social. O poder fala da sexualidade para a sexualidade. Quanto a esta, não é marca ou símbolo, é objeto e alvo. Então, o poder vai no alvo da sexualidade. Por isso que, certos tipos de sexualidade, exercícios da sexualidade, são proibidos, porque são formas de controlar a vida. Então, ela, ao mesmo tempo, provocada e temida para Foucault, sendo permanentemente suscitados. Discursos do sexo, da sexualidade, são permanentemente suscitados, tanto hoje na mídia, como nas redes sociais, né, como naquela época, nos salões que existiam. Está sempre se falando e há sempre uma analítica da sexualidade. O que é isso, né? E porque nessa fase do Foucault, ele está trabalhando a genealogia da ética, ou seja, a ética e a estética da existência. Então, ele está pensando como que os sujeitos existem em sociedade. Como que eles, como que se dá esse modo de existência e quais que são as questões éticas e as estéticas, né, as formas de esboçar, de esmiuçar, de pintar, digamos assim, esses exercícios. Então, isso fica muito evidente que há um controle, que há um cerceamento na questão da sexualidade como uma prática de existência do indivíduo. Então, quer dizer, o sujeito não é livre. Ele é sujeitado, como diria Michel Pechet. Mas, Foucault, ao mesmo tempo, coloca, ao mesmo tempo que ele tem essa sujeição aí, esse cerceamento, ele também resiste. Na mesma prática, porque o dispositivo fala da sexualidade e para a sexualidade, né? Então, por exemplo, os movimentos, aí quando surgem os movimentos gays, a questão da LGBTI, né? E tudo mais, tudo isso são mecanismos de resistência falando da sexualidade e para a sexualidade, contrapondo esse biopoder e exercendo novos e outros poderes. E aí, o dispositivo de sexualidade para Foucault deve ser pensado a partir das técnicas de poder que lhe são contemporâneas. Aí ele coloca lá o exemplo de algumas técnicas, né? Ele vai falar que se passa de uma história da mentalidade para a história dos corpos, né? E da maneira como se investiu sobre o que neles há de mais material, de mais vivo. O sexo nada mais é do que um ponto ideal tornado necessário pelo dispositivo de sexualidade e por seu funcionamento. é pelo sexo efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo de sexualidade que todos devem passar para ter acesso à sua própria inteligibilidade, já que ele é, ao mesmo tempo, elemento oculto e o princípio produtor de sentido. A totalidade do seu corpo, pois ele é parte real e ameaçada desse corpo do qual constitui simbolicamente o todo, a sua identidade, já que ele alia a força de uma pulsão à singularidade de uma história. Então, ele fala que esse controle não se dá no sexo e nas práticas sexuais, mas nos corpos e nos prazeres. É por isso que até depois ele vai escrever o outro livro, O Uso dos Prazeres, O Cuidado de Si, porque é no corpo que se marca também este controle. E aí, citando D. H. Lohansi, ele coloca, uma citação dele, que atualmente nossa tarefa é compreender a sexualidade. Então, ele está falando dos objetivos para finalizar, fazer esse fecho, que é a introdução da história da sexualidade. Ele considera esse volume 1 como uma introdução do que ele vai fazer nos próximos capítulos. Então, ele coloca atualmente nossa tarefa é compreender a sexualidade. Hoje em dia, a compreensão plenamente consciente do instinto sexual importa mais do que o ato sexual. Então, é aquilo que nós dizemos, né? Fala-se mais do que pratica-se, né? Então, tem uma necessidade de exibir, de mostrar no YouTube, agora, né? Com o YouTube, Instagram, principalmente no Instagram, né? Nas redes sociais. Então, e ele coloca que a civilização ocidental se interroga com tanta ansiedade sobre o que é o domínio do sexo. Então, para ele, isso está intrigando. Isso é a motivação. Isso é o que move ele como pesquisador. Por que que se fala tanto? Por que que ansiosamente? Por que que umas coisas se falam e outras não? Por que que está... que há esse controle? Como que se dá esse controle? Ele já mostrou até um pouco aqui para nós, nesse volume 1, como que se dá esse controle. E ele vai esmiuçar no volume 2 e no volume 3. E por fim, já terminando o texto do capítulo 5, que fala sobre o direito de morte e poder sobre a vida, né? Então, esse direito aí de exercer, de colocar-se à morte e também de dominar, controlar a vida, ele vai dizer, se perguntará por que quisemos tanto suspender a lei do silêncio sobre o que era a mais cuidosa de nossas preocupações. Então, isso aqui é, né? Os estudiosos que viriam, né? A ler e hoje a gente se pergunta, hoje a gente pesquisa, interroga, junto com Foucault, pensamos com Foucault, para frasear aí, curtindo, né? No Pensar com Michel Foucault, que é um livro muito bom também, que é o decifrar o corpo, né? Então, aí ele responde, a importância que dizemos ter e como podemos glorificar-nos por nos termos liberado, enfim, no século XX, de um tempo de longa e dura repressão, o tempo de um ascetismo cristão prolongado, desviado avaramente, impertinentemente utilizado pelos imperativos da economia burguesa. E lá, onde hoje vemos a história de uma censura dificilmente suprimida, reconhecer-se-á, ao contrário, a lenta ascensão através dos séculos de um dispositivo complexo por anos, fazer falar do sexo. Para lhe dedicarmos nossa atenção e preocupação para nos fazer acreditar na soberania da sua lei, quando, de fato, somos atingidos pelos mecanismos de poder da sexualidade. Então, há uma ilusão de que somos livres para falar de sexo, né? Então, ele fala que ainda é uma evolução lenta, ainda, né? E, por fim, ele evoca Freud, dizendo que o Freud relançava com admirável eficácia, digna dos maiores espirituais e diretores da época clássica, a injunção secular de conhecer o sexo e colocá-lo em discurso. Evoca-se com frequência os inúmeros procedimentos pelos quais o cristianismo antigo nos teria feito despertar o corpo. Mas pensemos um pouco em todos esses ardis pelos quais, há vários séculos, fizeram-nos amar o sexo, tornaram desejável para nós conhecê-lo e precioso tudo que se diz a seu respeito, pelos quais também incitaram-nos a desenvolver todas as nossas habilidades para surpreendê-lo e nos vincularam ao dever de extrair dele a verdade, pelas quais nos culpabilizaram por tê-lo desconhecido por tanto tempo. São esses ardis que mereceriam espanto hoje em dia. E devemos pensar que um dia, talvez, numa outra economia dos corpos e dos prazeres, já não se compreenderá muito bem de que maneira os ardis da sexualidade e do poder que sustentam seu dispositivo conseguiram submeter-nos a essa austera monarquia do sexo, a ponto de voltar-nos à tarefa infinita de forçar seu segredo e de extorquir a essa sombra as confissões mais verdadeiras. Ironia desse dispositivo, é preciso acreditarmos que nisso está a nossa liberação. Então, ele faz ao mesmo tempo um apontamento, uma crítica, que se pensa que se liberou, até coloca liberação entre aspas, mas não liberou, que essa censura que o cristianismo impõe, na verdade, suscitou uma vontade de saber. Então, e essa vontade de saber, como que ela se estrutura, como se os dispositivos que controlam, que permitem ou proíbem, ter essa vontade de saber sobre o sexo e a sexualidade é que Foucault tratou aqui nesse volume 1. Então, hoje chegamos ao final do volume 1 da história da sexualidade, a vontade de saber, falamos do capítulo 5, o direito de morte e poder sobre a vida e finalizamos então a leitura. Para que não fique algo muito solto, para que a gente entere 10 episódios, eu vou trazer um episódio resumão daqui a algumas semanas para que a gente feche então e fique esse embasamento dessa leitura, depois damos um momento de férias e retornamos em 2021 com o volume 2. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude o nosso intuito, o nosso objetivo de apenas compartilhar e discutir junto temas discursivos, de linguagem, as leituras fucotianas e qualquer sugestão, qualquer interação que queira fazer conosco, nosso e-mail é intertextopassos arroba gmail.com Até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti